Hoje é quarta-feira, então é dia da gente falar sobre mercado e quem fala com a gente é Rafael Lima. Fabélia, mercado em estado de compasso de espera. Nós temos hoje, na parte da tarde, uma reunião do Banco Central Norte-Americano, que é o FED, né? E eles vão determinar aí futuramente as taxas de juros, né? A curva dos Estados Unidos para as taxas de juros. Então, esse é o principal fator do dia de hoje. E isso tem travado as comercializações porque os investidores querem saber ou quer pegar uma pista de como que ficará lá na frente a questão da inversão da curva de juros norte-americana. Isso possivelmente possa trazer algum impacto no dólar. O dólar que está aí trabalhando na casa de 5,30 até o intervalo de 5,40. Principalmente com algumas falas do próximo presidente Lula, né? Que foi eleito base às urnas que ainda está naquela situação de conferência, de análise de fraude. Enfim, alguma coisa ainda tem que acontecer nesse sentido. E até o final do ano a gente vai ficar com essas situações aí acontecendo dentro do Brasil. Em conta partida, nós temos o mercado interno que está praticamente parado por falta de segurança na hora que o comprador vem negociar o seu produto. No entanto, uma notícia boa que nós podemos dizer aos nossos produtores é que começou as exportações de milho para a China. E nesse último mês de outubro, outubro, novembro, saiu algo em torno de três ou quatro navios lotados com milho para o país chinês. É mais uma demanda que cai do nosso colo. O Brasil é grande vendedor para o Irã, para o Japão, para o México, para a União Europeia, para a Coreia do Sul. E agora também arruma mais um comprador que é a China. Exponencialmente para o próximo ano, temos uma tendência de exportar 5 milhões de toneladas para a China. E o Brasil deve exportar para o próximo ano algo bem próximo a 50 milhões de toneladas. Ou seja, é uma boa demanda e sinal que vai acontecer bons negócios para 2023. No ano de 2022, até o presente momento, nós já embarcamos 38 milhões de toneladas de milho. E a tendência até o janeiro, que é o último mês dessa temporada, para o milho, é que a gente carregue e embarque algo em torno de 42, 42 milhões e meio de toneladas sendo exportado do Brasil. E isso traz uma sustentação nos preços. Os preços não estão reagindo porque o comprador está muito, muito vagaroso, da mão para a boca. E uma última informação é que nós, essa semana, tivemos informações sobre navios que andam aguardando muito na fila de espera dos portos de Santos e Paranaguá para descarregarem. Em parte, essa informação é verdadeira, mas tem muito sensacionalismo nessa história. Então, os portos ainda continuam trabalhando. É claro que o ritmo não está a todo vapor como estaria sem essas manifestações, principalmente dos caminhoneiros. E quem quiser mais informações é só entrar em contato pelo telefone 64992727968.